Fala galera, beleza? Olha só, chegou o nosso primeiro pacote da Parábola, editora. Este pacote é o Parabólicos, Clube do Livro da Parábola. Então temos aí todos os dados, chegou com muito rápido e foi feito com carinho pra você, pra mim, pra nós que somos parabólicos. Então vamos lá ver o que tem dentro desse pacote. Este é o primeiro pacote do clube, meu primeiro pacote. Vamos ver o que tem nesse pacote, tá bem embaladinho, tá bem organizado, tá fofinho, vamos lá, vamos abrir. Vamos ver aqui como que tá, com muito cuidado, pra não estragar nada. Vamos abrir, vamos ver o que tem nesse primeiro pacote de Parabólicos. Enquanto eu vou abrindo aqui, vai pensando aí você também, seja um parabólico. Vou deixar o link na descrição, se você quiser saber como funciona, como que você pode se tornar um membro, um parabólico do clube. O link vai estar na descrição e você pode também fazer parte do nosso clube. Você vai receber aí, dependendo do que você escolher, os livros que você tiver à sua disposição. Então nós temos aqui um plástico bolho, muito importante, no outro saquinho não tinha mais nada, tá bem embaladinho. Então vamos ver aí, olha, o que que nós temos. Olha só galera, que legal aqui nós temos um caderninho, uma caderneta, né? Pra anotações diárias, pra anotar as nossas atividades, tá cheiroso, tá novo, 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 novo. Primeiro caderninho da parábola. Dois lápis, pra que a gente possa aí fazer as nossas anotações. Bem legal galera. Tudo customizado, tudo belezinha, olha só que legal, hein? Você só ganha estes presentes, estes mimos especiais, se você for um parabólico. Olha só que legal, hein? Temos aqui, olha, esse foi o livro que eu escolhi, meu primeiro livro como parabólico. Gramática de Bolso, do Português Brasileiro. É um livro que não pode faltar na sua coleção. Do professor Marcos Banho. Então, mais uma leitura aí, olha, vamos ler em 2021. Excelente livro. Temos aqui também galera, olha que legal, cara, uma máscara personalizada. Muito bacana, galera, olha só. Olha, 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 vamos ver. Olha que legal, cara. Sou de letras, hashtag sou de letras. Olha, tá cheirando gostoso, galera. Temos aqui um informativo. Tô abrindo agora, depois a gente vai ver o que traz nesses informativos. Temos aqui uma carta de boas-vindas. Com certeza, né? Tem ali algumas orientações. Temos aqui o separador de página. Olha só que legal, cara. São os mimos de quem é um parabólico. Olha isso aqui que legal, cara. Eu amo letras. É imantado. Você pode aí marcar, pendurar. E aqui é um catálogo de 2020. Olha só, galera. É um catálogo. E este daqui é o planer, galera. É o planer. Esse planer aqui, ele tá cobiçado. Muito cobiçado. Traz muitas informações legais. Vou deixar um link aqui embaixo pra vocês verem o que esse planer traz de novidade pra 2021. Então, estes foram os mimos. Se você for um parabólico e assinar, entrar para o clube, você vai receber mimos. Dependendo aí da sua escolha, da sua escolha de ser um parabólico, você tem vários mimos aí ao mês, a cada dois meses. Vou deixar na descrição, se você quiser ser um parabólico, entra para o clube. Vou deixar na descrição pra vocês aí o que é interessante de você se tornar um parabólico. Tá ok? Vou deixar na descrição pra que você possa receber esses mimos mensalmente. Ok? Tchau.